Olha aí amigos Olha Pescaria dentro da água no barranco Microlite Pescando as piaparonas aqui Podem estar piracanjuba Podem estar um pacu doido Olha só que beleza Que beleza No milhozinho Que beleza Que beleza Eu não subi a corredeira para cima Piapara grande amigos Piapara bonita da barranca Piapara grande da barranca Olha que beleza Que belezinha Deixa eu me ajeitar aqui Estou parado aqui Olha aí que beleza Olha que belezinha Piapara Piapara da barranca Olha só Olha aí Ah que maravilha Vou falar para vocês como é que eu estou pescando aqui Aqui eu tenho um bolo de milho Que eu dou uma copada aí de vez em quando E aí para o bicho chegar junto Cadê o anzol? Já caiu o anzol Já caiu o anzol amigos Já caiu o anzol Já era Peguei na hora certa Olha que beleza Olha que piaparona mais de 45 Piaparona bonita Peixe de 45 Peixe de 45 fácil Linda hein Vamos lá Vamos para a água Beleza Vamos ficar aqui Como é que eu faço aqui Vou mostrar para vocês Pega aqui o copinho Um pouquinho Joga um pouquinho aqui Então está aqui amigos Já joguei um copinho Vou escar o meu Meu milhozinho aqui Sentar aqui bem bonitinho Aí ó Beleza Regula a fricção aqui Dá uma jogadinha ali ó É chegar no fundo E esperamos pegar outra Tá aí amigos Olha aí Braba Mostrar para vocês Que é pescaria simples Dá para fazer na beira do rio Desde que haja Conservação e preservação E bom senso das pessoas Pode-se fazer pescaria Barata e boa Perto de casa Na barranca do rio Tá aí ó Imagine você Pescando no rio Para de casa Pegando peixe Nessa facilidade Assim vamos dizer Usando a técnica correta Se divertindo Pescando Sem gastar Um real de gasolina Aí vai de bicicleta Né O problema é Temos que conservar Ter bom senso Comer um peixinho Na barranca do rio Não faz mal Levar um monte para casa É o que é o problema E aí acaba os peixes Aqui ninguém leva peixe para casa Para comer congelado Aqui o pessoal da A gente não quer comer um peixinho Leva o que vai comer no dia Tá aí ó Olha aí que beleza Só piaparona bonita Só piaparona legal Desembarcado Olha que beleza Espetacular essa pescaria E por aqui eu vou me encerrando com vocês Linda, linda, linda piapara Olha Essa foi a menorzinha que eu peguei Na medida já Mas a que mais Tomou linha na porrada do início Olha aí que belezura Olha Que beleza Vamos tirar esse anzol dela Já vamos se despedir de vocês E é isso aí Pescaria De piapara Desembarcado Olha aí ó Que belezura Dá para ver os lambares Safada Safada Bom amigos É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se não gostou deixe seu deslike Lembrando que pescaria Acampado Com muita comida na beira do rio Seja peixe Seja carne E outras coisas Você clica aqui em cima No meu outro canal Ficha Lona em Amazon E lá você vai acompanhar Essas aventuras aí Espero vocês lá E aqui também Um abraço a todos E até a próxima